Então, né? E nessa semana maravilhosa, que é um tema que eu adoro, o que nós estamos fazendo aqui no nosso quadro Criando Pontes e Gerando Negócios? Vamos falar sobre empreendedorismo feminino, porque afinal de contas nós estamos na semana dessa comemoração. Mas antes de mais nada, meu muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez nesse quadro maravilhoso, que eu adoro, né? Estar em contato aí com todos vocês e a gente trocar vivências e experiências, né? E agora, gente, quando a gente fala dessa história de empreendedorismo feminino, agora em outubro nós tivemos a comemoração do Dia do Empreendedor e desde 2014, no dia 19 de novembro o que nós fizemos? Nós estamos comemorando aí o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino criado aí, instituído pela ONU e comemorado globalmente, né? Uma ação global aí de comemoração. E por que será que nós mulheres aí somos, então, tivemos um dia aí internacional de comemoração e de ações globais, né? Em comemoração ao empreendedorismo feminino. Hoje nós vamos falar sobre, hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, né? E pra começar, já que nós estamos falando do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, nada melhor da minha homenagem a todas aquelas mulheres que são inspiração para outras mulheres, né? Nós somos sempre grandes referências aí no que diz respeito a empreender. Nós somos grandes empreendedoras e transformadoras e transformadoras de sonhos em realidade. E olha, fica aí algumas informações importantes para vocês. Vocês sabiam que nós já somos o maior índice de empreendedoras aqui no Brasil? Representamos mais de 50% de todos os... as iniciativas empreendedoras nesse país, principalmente das mesas micro... as... os empreendedores aí individuais? Pois é, gente. E olha, mulheres, precisamos mais do que nunca nos unir e estarmos juntas, unidas pelo mesmo objetivo. Não esqueçam que nós não somos concorrentes. Acima de tudo, nós somos irmãs, trabalhando pelo mesmo objetivo, né? Isso é fundamental. E quanto mais unidas nós tivermos para conquistar os nossos objetivos, muito melhor. O trabalho vai ser muito mais gratificante e nós teremos muito mais resultados. E para falar nisso, é importante falar um pouquinho mais de nós aí no mercado de trabalho. Vocês sabiam que nós somos mais graduadas, portanto, temos mais condições, né? E somos mais competitivas aí e mais qualificadas para atuar em diversas funções dentro do mercado de trabalho? Porque em termos escolar, nós já ultrapassamos o limite, né? O limite aí acima de 50% de mais graduadas aí. Nós nos dedicamos mais a nossa formação escolar. E olha, nós seremos até 2030 mais de 64% da força ativa de trabalho no mundo, né? Então, nós não somos, nós não estamos para brincadeira, não. Fazemos toda a diferença aí no mercado de trabalho. Mas olha, fica a dica, né? Não podemos apenas, nós precisamos diversificar aí a nossa formação. Trabalhando e atuando, investindo na nossa formação em diversos segmentos, principalmente na área tecnológica, na área de exatas. Nós mães, nós, os pais, de uma maneira geral, né? Nós mulheres, temos que incentivar as próximas gerações, essa geração que já está estudando, a investir mais na área de exatas, na área de tecnologia, na área de ciências, né? Que são áreas que crescem e se desenvolvem cada vez mais. E nós mulheres precisamos atuar mais nesse segmento, né? Então, mercado aí para a nossa atuação, nós temos de um monte. E vontade e conhecimento para atuar não nos falta, né? E aproveitando, eu gostaria de avisá-los, né? Lembrá-los que esse ano, em agosto, eu completei 25 anos como empreendedora, atuando na área de consultoria. E hoje, eu decidi fazer um mimo para mim, gente. Eu decidi me apresentar e me reapresentar para as pessoas que me seguem aí nas mídias sociais, né? Para começar, eu gostaria de dizer a vocês, lembrar vocês que meu nome é Rosa Alcântara e eu sou empreendedora com muito orgulho, sim, né? Há 25 anos. E o meu maior objetivo, gente, é incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional nas organizações. Uma vez me perguntaram qual era o meu principal objetivo e o que eu fazia. Aí eu fiquei pensando um pouco, eu falei, nossa, o que eu faço mesmo como consultora? Aí eu respondi para o grupo que me perguntou, eu sou descobridora de estrelas. Porque eu acho que nós, que atuamos na área de consultoria, nós fazemos isso todos os dias. Nós descobrimos estrelas. Aqueles profissionais que muitas vezes estão escondidinhos na sua organização, mas tem um potencial enorme para desenvolver grandes trabalhos. E ao longo desses 25 anos, o que eu conheci de profissionais que me surpreenderam positivamente e foram grandes parceiros nos projetos que eu administrei, né? Fora isso, gente, eu como empreendedora acredito muito e atuo fortemente em projetos que incentivem a igualdade de gênero. Nós mulheres ainda temos muito trabalho pela frente e muitas conquistas, né? Nós não temos que desvalorizar os homens, mas nós temos que nos valorizar mais e ter conquistas iguais, né? Em cargos de direção, em cargos de gerência, né? A igualdade é fundamental, porque eu estudei tanto quanto você. Então, eu tenho os mesmos direitos a salário, a benefícios, né? A condições de competir igualmente com você que está aí, né? Tá? Então, esses são os meus dois grandes desafios como empreendedora. Incentivar em todas as organizações por onde eu já passei e passo é incentivar o desenvolvimento pessoal, descobrindo e incentivando estrelas, né? E batalhar e brigar sempre, né? Brigar, gente, com a consciência, através da formação pela igualdade dentro e fora das organizações, né? Eu sou formada em administração de empresas, com gestão, com especialização em estatística, gestão de operações em produtos e serviços. Eu atuo no gerenciamento para as consultorias na área de gestão de recursos humanos, na área de gestão de operações, na preparação das empresas para certificação em gestão de qualidade. Adoro, como vocês já devem ter percebido, falar. Então, eu sou palestrante aí há muitos anos. A gente ministra palestras aí pelo Brasil inteiro ao longo desses 25 anos e fazemos terceirização de serviços dentro da sua organização. E para falar nisso, hoje eu vou falar um pouquinho mais das nossas conquistas. Afinal de contas, se a gente está comemorando o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, nada melhor de falar da minha gratidão a todos os meus parceiros e todos os meus clientes, né? E a minha família, que me permitiu ao longo desses 25 anos trabalhar ativamente, né? Para ter essas conquistas que a gente teve. A gente já atendeu mais de 120 clientes, já fizemos mais de 50 certificações em gestão de qualidade, ou seja, eu cumpri sempre 100% dos nossos contratos. Já fizemos mais de 20 planejamentos estratégicos para empresas micro, pequeno e médio porte, mais de 60 projetos de melhoria. E nós já fizemos, como eu sou auditora interna em gestão de qualidade, meio ambiente, nós já realizamos mais de 240 auditorias. E não paro, viu gente? Continuamos com o projeto aí, dá uma olhada depois no meu LinkedIn, saiba onde nós estamos atuando hoje, porque eu não desejo parar não, tenho energia aí para empreender aí ainda por muito tempo. Quero você como parceiro, porque eu adoro desafio, né? Porque empreender é isso, é se desafiar todo dia e se renovar todos os dias. Então, olha, gratidão a todos esses que contribuíram comigo para essas conquistas, para esses números, né? Bem, e para você que também gostaria de saber por onde eu já andei aí, olha, eu já andei em todos os tipos de indústria, seja metalúrgica, seja autopeças e montadoras, aliás, eu nasci como um profissional atuando na área automobilística, né? Indústria química em geral, já atuei em todos os tipos de indústria química, desde tintas, desde fabricação de polímeros, então de uma forma geral, já atuamos em diversas indústrias, óleos e lubrificantes e por aí vai. Na área de serviços, nós já trabalhamos na área de instrumentação, já trabalhamos na área de tratamento térmico e superficial, já trabalhamos na área de crédito e cobrança, certificamos uma das primeiras empresas aí na área de crédito e cobrança, fizemos também a atuação e gestão de a terceirização, administrando empresas de cursos e treinamentos. Vocês acham que eu parei por aí, né? Não parei não, eu atuei também prestando consultoria para órgãos públicos, através de licitações com parceiros, né? E também com o terceiro setor, que aliás é uma grande paixão que eu tenho, né? E olha, atualmente também a gente tem nos últimos anos se dedicado muito à área do comércio em geral, né? Empresas varejistas de vários segmentos, de vários portes, que é uma paixão, né? Porque quem entra nessa área do varejo se apaixona. Então tá vendo, gente? Já andamos para um monte de lugar, né? Talvez você não soubesse, então tô te contando que ao longo desses 25 anos aí, nós já atuamos na indústria, serviço, órgãos públicos, terceiro setor e no comércio. E agora eu quero você, como cliente e como parceiro também, quero construir uma história de sucesso com você, né? E para falar em história de sucesso, eu gostaria de deixar um recado às minhas amigas, às minhas colegas, às minhas irmãs empreendedoras. Sabe por que nós somos mais de 50% de empreendedoras nesse país? Por que a gente tem um dia só nosso? Porque afinal de contas, gente, como mulher e como empreendedora, nós somos leais, nós somos cativantes, nós somos determinadas, né? Nós somos empreendedoras por natureza e somos líderes por vocação. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje para as minhas amigas, as minhas parceiras, as minhas colegas ilustres desconhecidas, mas que são empreendedoras como eu, né? Empreendedoras, mães, esposas, executivas, batalhadoras. É para você a minha gratidão e a minha homenagem no meu quadro de hoje, né? Eu fico muito emocionada porque são tantas histórias e tantas experiências, foram tantas mulheres que ao longo desses 25 anos eu tive o orgulho e o prazer de conhecer que eu poderia numerar um monte, né? Mas não faria jus a nenhuma delas. São tantas Antônias, são tantas Joanas, são tantas Tamires, são tantas Marias, são tantas Simones, são tantas Tamires, são tantas Talitas, são tantas Denises, são tantas Déboras, são tantas Janaínas, são tantas Lígias. Nossa, eu acho que eu conheci mulheres empreendedoras, sejam empreendedoras nos seus negócios ou sejam empreendedoras dentro da empresa onde elas atuam, que me deram muito orgulho de tê-las como parceira. Então fica aqui a minha gratidão a cada uma de vocês. Pra você que está aí com o seu negócio, que passou por dificuldades durante toda essa pandemia, não esqueça, você é única e tem um monte como você, né? Que está torcendo e te mandando muita energia para você superar, como você já superou tantos outros desafios, né? E eu tenho certeza que vamos comemorar muito a tua vitória, né? Então, gente, meu muito obrigada aos meus clientes, à minha família, aos meus parceiros que sempre trabalharam comigo e, acima de tudo, acreditaram em mim. É pra vocês também a minha homenagem de hoje. Meu muito obrigada e foi um prazer enorme estar com vocês hoje, comemorando esse Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Um grande abraço e até o nosso próximo quadro!